Dicas e Dias, o moral de Paratinga Bahia. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Domínio dos teclados. Aô, quem vai? Alô, meu amigo Pia Show. É a resta cantinhos. Bora balançar. Hoje eu chorei, amor Chorei de saudade de você Hoje eu chorei, amor Não tem jeito, eu não consigo te esquecer Hoje eu chorei, amor Chorei de saudade de você Hoje eu chorei, amor Não tem jeito, eu não consigo te esquecer Sonho contigo, esquecer eu não consigo Eu grito o seu nome Seu olhar me domina Sua boca me fascina Sei que vou morrer te amando Meu coração tá doendo Eu estou sofrendo Tá difícil sem você Eu te amo de verdade E a nossa felicidade só depende de você Eu te amo de verdade E a nossa felicidade só depende de você Hoje eu chorei, amor Chorei de saudade de você Hoje eu chorei, amor Não tem jeito, eu não consigo te esquecer Hoje eu chorei, amor Chorei de saudade de você Hoje eu chorei, amor Não tem jeito, eu não consigo te esquecer Hoje eu chorei, amor Hoje eu chorei, amor Não tem jeito, eu não consigo te esquecer Eu chorei, amor Hoje 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 eu chorei, amor Eu estou sofrendo, tá difícil sem você Eu te amo de verdade, e a nossa felicidade só depende de você Eu te amo de verdade, e a nossa felicidade só depende de você Hoje eu chorei, amor, chorei, que saudade de você Hoje eu chorei, amor, não tem jeito, eu não consigo te esquecer Hoje eu chorei, amor, chorei, que saudade de você Hoje eu chorei, amor, não tem jeito, eu não consigo te esquecer Hoje eu chorei, amor, não tem jeito, eu não consigo te esquecer Procuro entender Por que agiu assim, judiando de mim, matando o nosso amor Sem explicação, bastiu meu coração O que restou foi ilusão, da cicatriz desse nosso amor Foi tudo verdade o que você me falou Pois só ilusão, nosso amor Pois estou aqui sofrendo, sentado na mesa de um bar Pra ver se o tempo passa e ela vai voltar O garçom me pergunta, e eu fico calado Estou sofrendo tanto apaixonado Mas ele me entende, sabe o que eu sofri E traz mais uma dose pra eu beber Procuro entender Procuro entender Por que agiu assim, judiando de mim, matando o nosso amor Sem explicação Sem explicação Batiu meu coração Batiu meu coração O que restou foi ilusão, da cicatriz desse nosso amor Por que agiu assim, judiando de mim, matando o nosso amor Pois estou aqui sofrendo Pois estou aqui sofrendo, sentado na mesa de um bar Pra ver se o tempo passa e ela vai voltar O garçom me pergunta, e eu fico calado Estou sofrendo tanto apaixonado Mas ele me entende, sabe o que eu sofri E traz mais uma dose pra eu beber Procuro entender Por que agiu assim, judiando de mim, matando o nosso amor Sem explicação Sem explicação Batiu meu coração O que restou foi ilusão, da cicatriz desse nosso amor Procuro entender Por que agiu assim, judiando de mim, matando o nosso amor Sem explicação Sem explicação Batiu meu coração O que restou foi ilusão, da cicatriz desse nosso amor O que restou foi ilusão, da cicatriz desse nosso amor Só com molim, molim Se tem cachaça, é porro e vai caixada Todo mundo agora na cachaça arruada Mas todo mundo agora no porro e pedicado Tem lourinho, tem molena, tem mulher pra todo lado A moda agora é o porro e o venenado Vem dançar agora com o molinho dos teclados Só no miudim, só no miudim Só no miudim, ela pescou pra mim Só no miudim, só no miudim Só no miudim, molim, 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 molim Só no miudim, só no miudim Só no miudim, ela sorriu pra mim Só no miudim, só no miudim Só no miudim, molim, 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 molim E agora eu quero ver essa mulherada agora só com molim, molim, molim E quem sabe dança, quem não sabe, só balança meu patrão É a pisadinha do rodinho Se tem cachaça, forró e bacalhada Todo mundo agora na cachaça aboada Tá todo mundo agora no forró do quimicado Tem loura e tem morena, tem mulher pra todo lado A moda agora é o forró do venenado Vem dançar agora com o moninho desecrado Só no miudinho, só no miudinho Só no miudinho, ela piscou pra mim Só no miudinho, só no miudinho Só no miudinho, molim, 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 molim Só no miudinho, só no miudinho Só no miudinho, ela sorriu pra mim Só no miudinho, só no miudinho Só no miudinho, molim, 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 molim Alô meu amigo Carlos Santana Segura aí que é nóis meu patrão Bora com a nossa legada Eu estou apaixonado loucamente por você Você é minha menina, só me faz enlouquecer Seu sorriso me fascina, seu olhar me conquistou Sua boca me domina, você é meu grande amor Menina eu te amo, menina eu te quero Menina eu espero, o tempo que for Menina eu te amo, menina eu te quero Menina eu espero, você é meu grande amor Menina eu te amo, menina eu te quero Menina eu espero, você é meu grande amor É mó da apaixonada demais Um abraço a compositora dessa música Minha amiga Letícia Alves Eu estou apaixonado, loucamente por você Você é minha menina, só me faz enlouquecer Seu sorriso me fascina, seu olhar me conquistou Sua boca me domina, você é meu grande amor Menina eu te amo, menina eu te quero Menina eu espero, o tempo que for Menina eu te amo, menina eu te quero Menina eu espero, você é meu grande amor Menina eu te amo, menina eu te quero Menina eu espero, você é meu grande amor Bolinho dos teclados Bora balança legal, bolinho dos teclados Um abraço aí teu amigo, touro e show Produções e eventos em Arraias Catantins Eu vou te deixar doidinha, vou sim Te leva pra cama e te chama de beijinho Vou te dar muito carinho, vou sim Eu estou apaixonado, quero você só pra mim Sou o seu amor que você tanto imaginava Por isso que eu estou aqui, perdi na sua mão Me apaixonei, a primeira vez que eu te vi Posso te fazer feliz, por você eu faço tudo Você é tudo pra mim, é a mulher da minha vida Minha dama preferida, meu pedaço e o do mundo Eu vou deixar você doidinha, vou sim Vou te levar pra cama e te chamar de beijinho Vou te dar muito carinho, vou sim Eu estou apaixonado, quero você só pra mim Sou o seu amor que você tanto imaginava Por isso que eu estou aqui, perdi na sua mão Me apaixonei, a primeira vez que eu te vi Posso te fazer feliz, por você eu faço tudo Você é tudo pra mim, é a mulher da minha vida Minha dama preferida, meu pedaço e o do mundo Eu vou deixar você doidinha, vou sim Vou te levar pra cama e te chamar de beijinho Eu vou te dar muito carinho, vou sim Eu estou apaixonado, quero você só pra mim Eu vou deixar você doidinha, vou sim Vou te levar pra cama e te chamar de beijinho Eu vou te dar muito carinho, vou sim Eu estou apaixonado, quero você só pra mim Diga se ela não voltar ou me acabar Sou louco por ela Valeu meu parceiro Roninho dos Teclas Obrigado pelo convite Valeu meu amigo Gino dos Teclas Roninho dos Teclas Eita trevão, só manda um apaixonado Roninho dos Teclas Pegou meu coração, despedaçou o inteiro Pra sentir o seu perfume, o cheiro travesseiro Pra acabar com a vida minha Ela deixou uma calcinha pendurada no banheiro E agora eu choro de saudade de você Vem meu amor, pros meus braços aquecer Me deu a chance, quero estar perto de você Vem meu amor, sem você não sei viver E agora pra cantar comigo Eu convido os chonados do forró A nova revelação do Brasil É isso aí meu parceiro Roninho Mano dos Teclas E o chonado do forró É sucesso Com o meu coração, despedaçou o inteiro Pra sentir o seu perfume, o cheiro travesseiro Acabar com a vida minha Ela deixou uma calcinha pendurada no banheiro Agora eu choro de saudade de você Vem meu amor, pros meus braços aquecer Vem meu amor, sem você não sei viver Vem meu amor, sem você não sei viver Vem meu amor, sem você não sei viver Agora eu choro de saudade de você Vem meu amor, sem você não sei viver Agora eu choro de saudade de você Vem meu amor, sem você não sei viver Vem meu amor, sem você não sei viver Vem meu amor, sem você viver Sem rumo, sem direção Não importa mais eu vou com a solidão Vou sumir daqui E essa vai pros corações que tá sorrendo por amor Chora, creio! Desilusão Desilusão Mó decepção Coração ferido Nada tem valor Tudo perde a cor Até o sol perde o brilho Vou sumir daqui Não quero mais ficar Tá doendo muito Não quero mais amar Vou sumir daqui Tô mesmo sem rumo, sem direção Não importa mais eu vou com a solidão Vou sumir daqui Vou sumir daqui Tô mesmo sem rumo, sem direção Não importa Não importa mais eu vou com a solidão Vou sumir daqui Já que deixaram vou soltar a voz Agora aguenta nós 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 O sertanejo é a cara do Brasil Verde, amarelo, azul e branco é mil Pra quem na vida o destino é cantar O nosso sonho ser primeiro lugar Muitas pedreiras a gente encontrou Até que um dia Deus abençoou A gente ganha o jogo na garganta E o povo canta quando a gente canta Já que deixaram nós soltar a voz Agora aguenta nós, agora aguenta nós Já que deixaram nós soltar a voz Agora aguenta nós, agora aguenta nós O sertanejo é a cara do Brasil Verde, amarelo, azul e branco é mil Pra quem na vida o destino é cantar O nosso sonho ser primeiro lugar Muitas pedreiras a gente encontrou Até que um dia Deus abençoou A gente ganha o jogo na garganta E o povo canta quando a gente canta Já que deixaram nós soltar a voz Agora aguenta nós, agora aguenta nós Já que deixaram nós soltar a voz Agora aguenta nós, agora aguenta nós O livro dos teclados E no forró uma balda do jantanara Tá todo mundo ouçando molim molim O uva pegou uma novinha do canto Saiu rasgando fora do miudim E de repente se abriu com o cheiro O agarrado vem e dizia assim Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer o ré, né? Tu tá doidinha, tá? Tu quer o ré, né? Tu tá doidinha, tá? Tu quer o ré, né? Tu tá doidinha, tá? Tu quer o ré, né? Tu tá doidinha, tá? Tu quer o ré, né? Tu tá doidinha, tá? Tu quer o ré, né? Tu tá doidinha, tá? Tu quer o ré, né? Tu tá doidinha, tá? Tu quer o ré, né? Tu tá doidinha, tá? Tu quer o ré, né? Tu tá doidinha, tá? Tu quer o ré, né? Tu tá doidinha, tá? Tu quer o ré, né? Tu tá doidinha, tá? Tu quer o ré, né? Tu tá doidinha, tá? Tu quer o ré, né? Tu tá doidinha, tá? Tu quer o ré, né? Tu tá doidinha E no forró uma bagunça da dada Tá todo mundo noçando mole, molinho Uma pegou uma novinha no canto Saiu as mãos no forró do Nilzinho E de repente se ouviu com o chão O agarrado vem e dizia assim Tu tá querendo, tu tá gostando, tu quer o René Tu tá doidinha, tá? Tu quer o René Tu vem com o René porque sabe que aqui tem Tu tá querendo, tu tá gostando, tu quer o René Tu tá doidinha, tá? Tu quer o René Tu vem com o René porque sabe que aqui tem Se a mulher feita mesmo tá costela Eu agradeço essa graça todo dia Porque se fosse de filé ou de picanha Pelo que a gente ganha só o rico que comia Porque se fosse de filé ou de picanha Pelo que a gente ganha só o rico que comia Todo dia acordo cedo, pego um bolsão lotado O patrão de cara pia diz que eu tô atrasado Tenho que fazer serão pra vidinha melhorar Quando pego faz me rir, me dá vontade de chorar Se a mulher feita mesmo tá costela Eu agradeço essa graça todo dia Porque se fosse de filé ou de picanha Pelo que a gente ganha só o rico que comia Porque se fosse de filé ou de picanha Pelo que a gente ganha só o rico que comia Vizinho de carro novo sempre nasceu rascaria Enquanto lá em casa come ovo todo dia Aluguel tá atrasado, tanta coisa pra pagar Ainda vem só de conhado querendo me visitar Se a mulher feita mesmo tá costela Eu agradeço essa graça todo dia Porque se fosse de filé ou de picanha Pelo que a gente ganha só o rico que comia Porque se fosse de filé ou de picanha Pelo que a gente ganha só o rico que comia Se a mulher feita mesmo tá costela Eu agradeço essa graça todo dia Porque se fosse de filé ou de picanha Pelo que a gente ganha só o rico que comia Porque se fosse de filé ou de picanha Pelo que a gente ganha só o rico que comia Pelo que a gente ganha só o rico que comia Pelo que a gente ganha só o rico que comia